Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal The Malifiori. Em primeiro lugar, desejo um feliz ano novo para você e sua família. Hoje, vamos discutir a primeira série live-action da franquia Star Wars, que é The Mandalorian. Como um grande fã de Star Wars, espero que você esteja interessado nesta história. O Mandalorian foi transmitido em duas temporadas e ouvimos que a terceira temporada será anunciada em meados de 2022. Na primeira temporada, O Mandalorian é dividido em oito capítulos. Capítulo 1 – O Mandaloriano Capítulo 2 – A Criança Capítulo 3 – O Pecado Capítulo 4 – Santuário Capítulo 5 – O Pistoleiro Capítulo 6 – O Prisioneiro Capítulo 7 – O Cálculo Capítulo 8 – Redenção Então, amigos, vamos entrar na história da primeira temporada. The Mandalorian é o primeiro episódio da primeira temporada da série americana de streaming de televisão The Mandalorian. Foi escrito pelo Chouroner da série John Favreau, dirigido por Rick Famuyiva e lançado na Disney+. O episódio é estrelado por Pedro Pascal como The Mandalorian, um caçador de recompensa solitário que recuperou The Child. O episódio foi nomeado para três Primetime Emmy Awards, ganhando dois deles. A história do episódio começa cinco anos após a queda do Império. Um caçador de recompensas mandaloriano coleta um fugitivo após uma briga em um bar no planeta de gelo mal do Kreis e retorna ao planeta Nevarro em sua nave. Arrasor Crest Ele conhece Gref Karga, o líder da guilda de caçadores de recompensas, mas ele só oferece recompensas de baixo custo que não cobrem as despesas de viagem, procurando obter uma recompensa maior. O mandaloriano aceita uma comissão misteriosa para qual carga só pode fornecer um endereço para encontrar o cliente que deseja que os detalhes do trabalho sejam privados. O cliente, que usa sorntropês imperiais como guarda-costas, dá ao mandaloriano um alvo vago para trazer de volta vivo. A única informação que ele tem permissão para dar é a idade. 50 anos é a última localização conhecida. Em troca, o cliente promete recompensar o caçador de recompensas com um recipiente cheio de Beskar. O metal raro usado pelos mandalorianos para forjar suas armaduras. Recebendo uma única barra de Beskar como entrada, o Mandalorian se encontra com o armoreiro em um enclave que abriga outros mandalorianos. O armeiro, que derrete o metal em uma trincheira reservada para o Mandalorian, diz que o metal foi recolhido no Grande Expurgo e o excesso vai patrocinar os enjeitados. Como o Mandalorian já foi, o mandaloriano viaja para um planeta deserto Arvala 7 e conhece um nativo chamado Quill que quer se livrar dos criminosos e mercenários que agora habitam a área. Quill ensina o mandaloriano a andar em um blug, já que não há veículos terrestres para atravessar a área e o envia para onde sua recompensa está localizada. Ao chegar ao esconderijo, o mandaloriano relutantemente se junta ao droide Bulti Iggy 11. Eles conseguem limpar toda a instalação de seus guardas Nikto e descobrem que a recompensa é uma criatura verde, de orelhas grandes, parecida com uma criança. Iggy 11 planeja matá-lo, mas o mandaloriano ataca o androide para proteger o bebê e a recompensa. Então, amigos, aqui a temporada 1, o capítulo 1 termina. Agora é a hora da primeira temporada capítulo 2, a criança. Capítulo 2, The Child, é o segundo episódio da primeira temporada da série de televisão americana The Mandalorian. O episódio é estrelado por Pedro Pascal, como The Mandalorian, um caçador de recompensa solitário que recuperou The Child. O episódio foi nomeado para três Primetime Emmy Awards, ganhando dois deles. A história começa ao retornar ao seu navio a pé com a criança a reboque. O mandaloriano é emboscado por um trio de guerreiros trandoxanos. Ele desintegra uma tentativa de correr e matar a criança, revelando um controle remoto. Ao retornar ao seu navio, ele encontra uma equipe de javas catando peças. Após uma curta batalha, eles recuam em seu São Cravler e atordoam o mandaloriano inconsciente com rajadas de íons. Ele retorna ao seu navio, encontrando o despido e todo o seu armamento roubado. Com a ajuda de Coill, ele relutantemente barganha com os javas para devolver as peças de seu navio em troca de recuperar o ovo de um chifre de lama. O mandaloriano luta contra a grande besta com chifres, mas ele é espancado e jogado na lama, suas armas falhando e sua armadura fortemente danificada. Enquanto a besta avança para acabar com o mandaloriano, a criança usa a força para levantá-lo, permitindo que o mandaloriano vá para a morte apunhalando-o no pescoço. Ele retorna com o ovo, e os javas o abrem e comem seu conteúdo. Ele e Coill consertam seu navio, após o qual Coill recusa a oferta de recompensa do mandaloriano e tripulação de seu navio. Depois de se separarem como amigos, o mandaloriano vai para o espaço e a criança acorda após se exaurir com a força. Então, amigos, aqui é temporada 1. O capítulo 2 termina.